No início desse mês o Jornal do Almoço mostrou a descoberta de um fóssil de pterossauro que chamou a atenção de todo o país e repercutiu inclusive na imprensa internacional. Esse fóssil foi levado para o Museu da Terra e da Vida na Universidade do Contestado em Mafra. Por isso o Jornal do Almoço foi até lá, foi até o Planalto Norte conhecer esse local que guarda vestígios importantes da história da região. A história aos poucos vai ganhando capítulos aqui no museu. No lugar de destaque, a mais nova descoberta, restos de ossos de uma espécie de mais de 80 milhões de anos. É o pterossauro que já viveu por aqui. Os fósseis foram encontrados em Cruzeiro do Oeste, no Paraná, mas estão sendo estudados aqui na Universidade do Contestado, em Canoinhas, no Planalto Norte. Nós fizemos a primeira publicação científica que descreve as características básicas dessa nova espécie, que é o Caioajara do Brusque, e também as conclusões que foram tiradas, principalmente relativas à população de pterossauros que se encontrava naquele local, que é uma coisa muito rara no mundo. Nós só temos três ocorrências mundiais de população de pterossauros, sendo que a nossa é exuberantemente grande, mais de 50 indivíduos encontrados. A repercussão foi internacional. As pesquisas não param por aí, as escavações continuam. A descoberta foi o resultado de um trabalho que vem sendo desenvolvido há muito tempo no museu. Os pterossauros são a atração, mas é só olhar em volta e ver um pouco da história da Terra sendo contada. Pedras, rochas, minerais, réplicas de animais e dinossauros, imponentes e que causam surpresas. São 4,5 bilhões de anos de história e boa parte dela a gente representa aqui no museu com peças, e muitas dessas peças são oriundas de Santa Catarina. Nas pedras e rochas de milhões e milhões de anos, um pouco do passado. A vegetação, os peixes, os répteis, eles estão aqui de vários tamanhos e formas. O mais antigo dinossauro do mundo, o mais veloz e o maior. Todos surpreendem quem visita o local. Eu não imaginava que teria coisas tão grandes assim no nosso planeta. O acervo está dividido em quatro ambientes. A sala do universo, com imagens de planetas e galáxias, sala da Terra com minerais e rochas, sala da vida antiga, com fósseis, e a vida atual, com animais silvestres empalhados. A gente juntando e juntando informações, a gente começa a reconhecer o que aconteceu. Isso é tão importante porque o nosso planeta, ele é muito dinâmico. entender o que aconteceu no passado, pode nos ajudar a interpretar o que está acontecendo com o planeta hoje. Estar aqui no museu é se sentir um pouco na pré-história, é conhecer um pouco a evolução do planeta Terra. Estão expostas aqui peças com mais de 500 milhões de anos, é muito tempo. Algumas delas são réplicas de animais encontrados aqui mesmo, no Brasil, na região sul. São seres que viveram num passado bem distante, mas que até hoje despertam novos conhecimentos e novas pesquisas. Nós trabalhamos com peças reais e cópias, réplicas e algumas reconstituições, até por questão de segurança. Tem muitos fósseis que nós expomos na forma de réplicas, porque são peças frágeis que, com a exposição constante de iluminação, circulação de pessoas, podem danificar essas peças. Então nós temos aqui expostos fósseis de em torno de 500 milhões de anos de idade, até alguma coisa mais próxima a gente, como na Era do Gelo, fósseis de 11, 15 mil anos. O CEMPAL, o Centro de Paleontologia, como é conhecido, é aberto ao público. Essa turminha do Grupo Escolar Municipal Ney Pacheco de Miranda Lima, de Canoinhas, ficou admirada com o que viu. Cada sala tem várias curiosidades, né? Aprendeu um pouco? Sim. Muitos deles fizeram questão de registrar a história em fotografia. Perfeito. Incrível. Tem palavras. Gostou mesmo. Gostei. Amei. Além dos pequenos, os professores também recebem capacitação sobre paleontologia. Esses professores que vão estar repassando e trabalhando com seus alunos desses temas, né? E que muitas vezes faltam informações e incentivos para esses temas serem trabalhados como paleontologia, principalmente dentro da paleontologia. É graças a essas peças que conseguimos entender um pouco, é verdade, das mudanças no planeta, no universo, mudanças que podem estar pertinho da nossa casa. Gostei. Amei. Gostei. Gostei. Obrigado.